Bom dia, Macaloste. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Já temos o nosso entrevistado na linha. É o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está conosco. Governador, bom dia. Obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Osíris. Sérgio Macaloste. Bom dia, governador. Prazer tê-lo aqui conosco no Jornal Gente. Governador, três projetos embarcaram no Parlamento Gaúcho de reordenação de carreiras. E qual a importância desses projetos no processo de reforma do Estado? Bom, Osíris, a gente está cumprindo um ciclo importante de organização da gestão pública. Vamos lembrar que há cinco anos e meio a gente assume o governo, salários atrasados, dívidas que se acumulavam, fizemos reformas na máquina pública e boa parte das reformas foram sobre carreiras do serviço público num olhar especialmente fiscal, porque o Estado não conseguia pagar os salários. E aí tivemos que revisar vantagens, benefícios, contribuição previdenciária, idades para aposentadorias, enfim, para trazer a nossa despesa de pessoal para dentro do que era a capacidade do Estado. De outro lado, a gente sabia que num passo seguinte, quando o Estado retomasse capacidade fiscal, precisaríamos fazer um ajuste fino, porque as vantagens temporais que havia na estrutura de remuneração dos servidores acabavam, de alguma forma, compensando ou mascarando os desequilíbrios entre as carreiras, para fazer isso ficar mais claro. Tem carreiras de servidores em que em seis anos, um servidor chega no topo da carreira, em seis anos de vida funcional, pode chegar ao topo da carreira e isso significa 20% a mais de remuneração para ele. Tem carreiras de servidores que levam 26 anos e isso pode chegar a 124% de avanço em remuneração. Só que são carreiras, muitas vezes, muito semelhantes, assim, do ponto de vista de complexidade do trabalho, do tipo de trabalho, do tipo de graduação, de exigência de formação dos servidores. Então, isso gera muitas assimetrias, muitas diferenças dentro do serviço público e a gente percebia que isso precisaria ser ajustado. É, inclusive, o que desde cedo, neste novo mandato eu tenho falado. O primeiro mandato foi de ajuste fiscal, o segundo é um mandato para o ajuste da performance da máquina pública, o que exigirá reestruturação dentro da máquina com um olhar mais do que fiscal agora para a performance, para as entregas, para o desempenho do governo nas entregas à sociedade. Isso envolve os servidores. Só que aí no primeiro ano do governo, nós estávamos diante da perda da arrecadação do ICMS de combustível, energia, comunicações que o governo federal nos impôs. E nesse segundo temos a calamidade. Mas a calamidade, ela só agrava essa necessidade, porque mais ainda o Estado precisa ter capacidade de formulação de políticas públicas, de elaboração de projetos, de fiscalização de obras, de processos licitatórios, de contratações. E a nossa equipe técnica está sendo, nesses últimos anos, muito comprimida por conta destas dificuldades da máquina pública que se impuseram. Então, é urgente fazermos esses ajustes para podermos retomar a perspectiva de futuro, atrair talentos e reter os talentos que temos. Agora, governador, foi bem costurado isso com a base, porque há queixas da Ager, há queixas de fiscais, de algumas corporações, por mais que com outras já tenha sido acertado. São projetos muito técnicos. É, naturalmente. Olha, pela dimensão do que nós estamos tendo que atingir, porque, eu costumo dizer, é como puxar um fio e vir o novelo inteiro. No momento, tem que ajustar a remuneração de profissionais que são, vamos dizer, aqueles que o governo acaba sendo muito exigido por conta das obras, a obra das escolas, a obra das estradas, enfim. Então, naturalmente, saltam aos olhos os engenheiros, bom, e arquitetos e profissionais da área de engenharia e arquitetura em diversos tipos de formação específica. Agora, não que outros não sejam importantes, é importante lembrar disso, mas é que esses saltam aos olhos por conta das exigências que são feitas aos governos. Muito bem, vamos arrumar esse? Bom, mas aí vai gerar um descompasso com o profissional correlacionado aqui, que está também para trás e que precisa ser reorganizado. E assim vai puxando e vai vindo um monte de servidores em carreiras que ficaram defasadas. Então, o governo está num grande esforço para tentar endereçar ações em diversas carreiras, mas é importante mencionar aqui, usar esse canal privilegiado que a Band nos permite, para destacar os servidores, que a gente não considera que isso aqui é uma reorganização que deixe tudo resolvido ou que completa todas as necessidades. O governo se manterá em condição de diálogo com as diversas categorias para poder ver outros ajustes e que precisam ser feitos. Esses são aqueles que consideramos mais flagrantes, mais urgentes, mais importantes e na dimensão e na proporção do que o governo é capaz de fazer agora. O governo continuará tendo diálogo com as categorias, buscando aperfeiçoar, melhorar pela frente. O que nós somos premidos agora é por uma condição de tempo, porque pela perda de arrecadação circunstancial que tivemos, há uma perspectiva do Estado bater no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E aí isso retardará a possibilidade de endereçar essas ações. Então, nós entendemos que é importante fazer esse avanço e vamos permanecer em diálogo para identificar outros ajustes que precisam ser feitos. Governador, as críticas ao projeto de servidores são, nas palavras de algumas categorias, de mais arrocho salarial, que apertaria ainda mais os vencimentos do serviço público de um modo geral e algumas categorias em específico. Obviamente, não conheço o projeto para identificar que ponto sou esse. Então, lhe pergunto, tem alguma coisa no projeto que possa apertar ainda mais o cinto dos servidores. E crítica da oposição, que é pouco tempo para analisar um projeto que é técnico, bastante intrincado, com um volume de informação muito grande. É pouco tempo? O senhor julga que é pouco tempo? Ou está no prazo certo? Ou já houve tempo suficiente para amadurecimento? A gente sempre procurou fazer tudo com o maior diálogo possível. Fizemos o esforço possível de diálogo no pouco tempo que tivemos, insisto. Ano passado, nós estávamos impossibilitados de encaminhar qualquer coisa em função da lei de responsabilidade fiscal. O Estado perdeu a arrecadação por conta daquelas mudanças que a União forçou, na mudança de ICMS sobre combustível, energia e comunicações. Este ano, quando nos preparávamos para abrir o diálogo sobre isso, veio a calamidade. E a calamidade agora nos traz uma perda de arrecadação, que eu insisto que é circunstancial, ela vai se recuperando, mas ela vai impactar nos nossos relatórios do Estado e vai nos impor potencialmente 12 meses sem podermos tratar desse assunto novamente. Então, é claro que eu gostaria de podermos dialogar mais, ter um pouco de mais de tempo, mas vamos ter que fazer um esforço grande para a análise desses projetos, a não ser que se tolere ficar mais 12 meses sem podermos tratar desse assunto, na medida em que os relatórios, mesmo que a perda de arrecadação seja circunstancial, por dois, três, quatro, cinco meses, que a gente ainda terá de arrecadação abaixo do que prevíamos originalmente, esses meses constarão dos relatórios ao longo dos próximos 12 meses, e depois é que eles vão sendo expurgados e vão entrando outros meses lá pela frente. Então, isso nos limita a possibilidade de tratar desse assunto pela frente. e, insisto, a gente tem sido, assim, atingido por decisões alheias à nossa vontade, ou por fatos alheios à nossa vontade, primeiro, a perda de arrecadação pela decisão da União. Agora, pela calamidade, atrasar 12 meses, eu não sei o que virá pela frente que possa, novamente, dificultar o cenário para que o Estado possa trabalhar sobre esse tema. Então, a gente considera que é importante avançar o que é possível agora, sem prejuízo, de continuarmos discutindo e dialogando sobre outros pontos. E, insisto, não haverá perda para nenhum servidor. É completamente equivocada essa manifestação que alguém faça de que isso impõe algum tipo de arrocho salarial, porque, pelo contrário, há projetos que têm um impacto de 3 bilhões de reais até o final deste governo. Se houvesse arrocho, não haveria esse impacto financeiro. Pelo contrário, o Estado está fazendo um investimento no serviço público, porque consideramos que as pessoas são importantes. E estamos fazendo isso através de reestruturação de carreiras, que vão, especialmente, também, colocar o desempenho como fator para progressão e promoção, mas com carreiras em que um servidor hoje entra, por exemplo, em carreiras técnicas, ganhando 7 mil e pode ir, no máximo, a 9 mil reais, e ele vai poder ir de 9 a 18 mil reais de remuneração ao longo da evolução da sua carreira. Então, dá um horizonte para que os servidores possam permanecer conosco, olhando uma perspectiva de futuro que os atraia e que os retenha no serviço público estadual. Governador, o senhor deu uma declaração no anúncio do investimento aos microempreendedores individuais com recursos que, se não me engano, são próprios do Estado. O senhor disse que está cansado de esperar as verbas federais. Aí eu lhe pergunto o que o governo federal prometeu que não entregou até agora? Olha, Macalossi, a gente sabe que quem tem fôlego para fazer financeiro aportes substanciais ao Estado é a União. O Brasil vive essa concentração de receitas no governo federal, a maior parte do dinheiro está lá. Então, é ele que tem fôlego para poder apoiar mais fortemente. Até porque todo recurso que o governo do Estado aportar aqui e ali em áreas em que a União poderia estar fazendo é um dinheiro nosso conosco mesmo. Então, tanto melhor que a gente consiga ter dinheiro de outra fonte que venha para o Estado excepcionalmente. Até porque somos um Estado que coloca muito dinheiro na União. É importante lembrar disso. O Estado do Rio Grande do Sul contribui muito com o Brasil na arrecadação de impostos e está na hora do Brasil olhar e dirigir as suas atenções para o Rio Grande do Sul. O que acontece? No caso do Pronamp, por exemplo, que é um programa para financiar com juros subsidiados setores que foram atingidos, o governo federal disponibilizou um recurso que subvenciona esses juros, esses empréstimos e na distribuição dos recursos aportou a maior parte deles no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Demorou a apresentar para o sistema cooperativo de crédito e para o Banrisul valores e quando apresentou apenas 30 milhões de reais para o Banrisul. Isso nos causou uma preocupação. O Banrisul tem uma capilaridade, tem muita relação no interior com muitas empresas que foram atingidas e não ter esse maior recurso para o Banrisul acabaria punindo não o banco do Estado, mas as pessoas e as empresas que se relacionam com ele e que foram atingidas. e que teriam dificuldades de acessar esses recursos em outros bancos. Então, houve uma promessa de que fariam novos aportes, de que colocariam mais recursos. Eu conversei com o ministro Pimenta junto com as federações empresariais e houve uma sinalização de que haveria novos aportes e não houve, não houve. Ficamos esperando, aguardando que houvesse e não se apresentou nada até agora. Então, é isso. Cansamos de esperar e colocamos 100 milhões de reais do Tesouro Estadual no Banrisul para subvencionar financiamentos a empresas que foram atingidas e ajudar os... Mas eu me refiro aqui ao volume total de anúncios feitos pelo governo federal. É importante ressaltar uma parte desses anúncios diz respeito a verbas que o Rio Grande do Sul teria direito já. Não são recursos novos, são recursos antecipados. São mais de 90 bilhões na última vez que eu vi o número. Era algo nessa linha. A minha pergunta basicamente é a seguinte, o que disso chegou de concreto e o que ainda o governo aguarda? É, existem portais que mostram com clareza dos anúncios feitos. O governo federal efetivamente implementou 20% do que prometeu. O governo do estado já chegou a 70% do que nós anunciamos. Então, o que nos incomoda substancialmente são muitos anúncios, muitas solenidades, muitas visitas, muita propaganda e a efetividade desses recursos não é a mesma que os anúncios acontecem. Isso, eu vi o ministro Pimenta dizendo, estão politizando. Isso não é politizar, é uma observação de uma crítica de um estado que está demandando atenção mais célebre, mais rápida. Então, vamos ao exemplo, a manutenção de emprego e renda. Foi outra coisa pela qual a gente batalhou muito. Era simples, era só reeditar o que foi feito na pandemia. simples assim. A União já tinha feito isso, o governo federal já tinha implementado numa situação excepcional um programa em que o governo federal paga parte dos salários de empresas para trabalhadores em empresas que foram atingidas. Aí, resolveram criar um outro programa diferente, demoraram para poder regulamentar, anunciaram que atenderia 400 mil 400 mil trabalhadores a um custo de 1 bilhão e 200. Até agora, o que eles mesmo reportam é que chegou a 76 mil, ou seja, bem menos do que anunciaram, com 113 milhões, ou seja, 10% do valor que foi anunciado. Na hora do anúncio, muita propaganda, muita solenidade coletiva para isso, para cá, propaganda paga na imprensa, nos veículos de comunicação, para dizer que estão colocando bilhão para cá, bilhões para lá, mas de efetividade muito menos do que está sendo anunciado. Isso é o que incomoda e que gera essas reações, não é minha, das empresas, das entidades empresariais, dos prefeitos, está todo mundo muito angustiado ainda porque os recursos não chegam. Agora, governador, em que pé está a repactuação da dívida do Estado? O senhor está satisfeito com a evolução dela? Em que nível está nesse momento? Bom, é um assunto ainda truncado este, complexo, a gente está vendo, assim, houve uma abertura do governo para dialogar sobre isso, o presidente Lula quando veio ao Rio Grande do Sul numa oportunidade disse, não, vamos encaminhar o tema da dívida, ficamos felizes que isso se abriu, mas ainda pouco evoluiu até aqui. Quem está puxando esse assunto agora é o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, que puxa este debate e sinaliza que a coisa deve avançar então para uma deliberação via Congresso Nacional em articulação com o Ministério da Fazenda, é verdade, é o que ele reporta, mas muito liderado pelo próprio Senado. E o que que preocupa aí, né, é a gente ver veículos de comunicação do centro do país fazendo críticas, né, o jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo colocando editoriais contrários a isso, atacando que renegociação da dívida, beneficiar estados ricos que são devedores. E aí eu saliento o seguinte aqui, Osiris e Macalossi, Sérgio, e todos que nos escutam naturalmente, o Rio Grande do Sul não tem, como outras regiões do Brasil tem, incentivos tributários, como incentivo automotivo que beneficia Nordeste, Norte e Centro-Oeste, como a Zona Franca que beneficia a região de Manaus. Nós não temos fundo constitucional que é um recurso público do Tesouro da União que subsidia juros e empréstimos ao setor privado também para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste. Nós não temos os royalties que beneficiam o Sudeste do Brasil. Nós não temos companhias de desenvolvimento como tem a Codevasf para o Vale do São Francisco. Nós não temos nenhuma ação feita para o Rio Grande do Sul especificamente como a União dirige para outros estados brasileiros em outras regiões. E ainda nos tiram 15% da nossa receita corrente para pagamento da dívida. Não está certo isso, porque isso sufoca, asfixia o estado do Rio Grande do Sul na possibilidade de se desenvolver. A única hipótese de conseguirmos suportar esses pagamentos seria se gerássemos se fôssemos capazes de gerar um desenvolvimento em índices do nosso PIB muito superiores ao do Brasil que nós temos dificuldade de fazer porque não temos os instrumentos que a União alcança para outros. Então, a União faz com que na disputa, na concorrência entre os estados, outros estados saiam na frente, sejam mais competitivos que o nosso porque oferece benefícios em outras regiões. Ou seja, não nos deixa ter um desenvolvimento mais vultoso e de outro lado nos tira a receita. Está errado, uma coisa ou outra. Se a União não quer discutir o tema da dívida, então que alcance para nós os mesmos benefícios que alcança outras regiões. Se não vai nos alcançar esses benefícios, então que pare de demandar do estado para poder fazer com que o recurso fique aqui e nós possamos estimular o desenvolvimento do nosso estado. Então, seguimos brigando por isso, não é uma tarefa fácil, politicamente ela é complexa porque envolve a necessidade de mobilizar no Congresso com as outras regiões todas a resolução desse tema, mas a gente confia que possamos avançar em relação a esse assunto com a liderança também agora no Senado. Governador, o senhor citou que o estado já fez em torno de 70% daquilo que prometeu que anunciou. O que que falta fazer? O que que é mais urgente agora? Moradia, evidentemente, mas aí quem está trazendo isso é o governo federal. Ontem até anunciou mais 11 mil moradias distribuídas em várias cidades, por enquanto só o anúncio, né? O que que falta do estado para ser feito? Pois é, é mais um anúncio que é feito pelo governo federal. Que bom, né? Vamos cobrar esses anúncios e quando a gente cobra esses anúncios não pode ser lido como politização. Como o ministro Pimenta disse, isso é importante deixar claro. Olha, venham aqui, anunciem e entreguem, né? Porque o ponto é esse. A não entrega gera uma frustração diante de expectativas gigantescas. O estado tem feito ações em várias frentes. Programa de apoio às famílias de baixa renda, mais de 200 milhões de reais já foram distribuídos por parte do governo do estado com os 2.500 reais do programa Volta por Cima. No apoio a municípios que foram atingidos para ajudar a alocar maquinário, equipamentos, no repasse fundo ao fundo da defesa civil já foram mais de 300 milhões de reais disponibilizados e também mais 100 milhões de reais em horas máquina que o estado tem em contratos seus, mas que endereça aos municípios para ajudar em limpeza, desobstrução de vias, em obras diversas que são necessárias para os municípios. A gente tem recursos disponibilizados na área da saúde, pelo menos 100 milhões de reais também para apoio a municípios, tanto de postos de saúde, equipamentos, hospitais que foram atingidos, que já foram disponibilizados, que já foram hospitais que já estão se reestruturando em função desses recursos que o governo do estado colocou e também a parte de construção de moradias dentro do programa do estado, obras que já começam a acontecer em municípios como Santa Tereza, Mussum, Roca Salles, especialmente no Vale do Taquari e também outros programas de aluguel social, estadia solidária, dentro do acolhimento humanitário, que inclusive tem também os centros de acolhimento, humanitários de acolhimento, que foram já entregues, inaugurados em Porto Alegre, no Centro Vida, lá em Canoas, numa área que a prefeitura alocou e o estado viabilizou a implantação de centros humanitários de acolhimento para as famílias que não conseguiram ir para o aluguel social, que não tiveram para onde ir, que precisam continuar abrigadas, então a gente constituiu esses espaços dignos de acolhimento com toda assistência para essas famílias, cerca de 5 mil famílias que estão ainda em abrigos públicos. Governador, eu queria aproveitar o espaço aqui, já que estamos chegando no período eleitoral, e de perguntar se o senhor acha que vai conseguir convencer o Nelson Marquesan Júnior a ser candidato a prefeito de Porto Alegre. Olha, Macalossi, eu insisto nesse caminho para a capital porque conheço a idoneidade, o trabalho, a coragem do ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior, que ajudou muito o município a se reestruturar do ponto de vista fiscal, os financiamentos que o atual governo da capital tem conseguido alcançar para investimentos são fruto de um esforço muito grande nas contas feitas pelo ex-prefeito Marquesan, fez um trabalho muito importante, tem coragem, liderança para enfrentar os momentos de dificuldades que a capital tem. Mas, da nossa parte, terá todo o apoio se desejar ser candidato. Mas, a gente respeita a vontade dele. Ele está, acho que, num momento de avaliação, de reflexão sobre isso, mas, se conseguirmos tê-lo como candidato, sem dúvida nenhuma, será uma grande contribuição, primeiro, ao debate político na capital e, em seguida, para, sendo prefeito, poder ajudar a capital num momento que ela vai ser muito demandada para a resiliência para o futuro. Governador, nós somos três entrevistadores aqui, cada um perguntando de uma área, em vez por outra, a gente vai num tema, volta no outro e tal, mas eu quero retomar aqui um pouco em relação à recuperação do Estado pós-tragédia climática. O aeroporto Salgado Filho já está com uma previsão de, em outubro, uma retomada parcial dos voos e, em dezembro, se tudo correr bem, operando normalmente, o que vai ser bom para todo mundo. E aí eu lembro, na sua missão à Itália, à Alemanha, que eu acompanhei lá, a negociação para termos um voo com a Itália, direto de Porto Alegre, com alguma cidade da Itália, Roma ou Milão, isso não ficou ainda muito definido, seria nas comemorações, inclusive, dos 150 anos da imigração italiana. Esses projetos, essas ideias, a enchente levou isso definitivamente ou nós temos condições de recuperar essas perspectivas de termos aqui mais um voo internacional? Hoje tem, formalmente, o da TAP, Porto Alegre e Lisboa, que espero que seja retomado também. E qual a perspectiva que a gente tem agora de retomar essas ideias e esses projetos? Não, eles não foram levados, podem ter certeza. A gente tem que ter um pouco de paciência, naturalmente, agora, as prioridades estão voltadas a recuperar as estruturas e, ato contínuo, em seguida, a gente retoma, e eu diria, assim, com boa expectativa de até mais vigor isso, porque o evento climático que afetou o nosso Estado nos atingiu nas estruturas, mas também gerou uma grande mobilização, uma grande atenção para o Estado e muitas pessoas que passaram, inclusive, quando eu conversava com o presidente, da Itália, na vinda dele, agora, Exato, esta semana. Exatamente, a gente falava muito sobre isso, o quanto que se observa em outros eventos, em outros locais, que, em anos seguintes, em um momento seguinte, se observa, assim, uma retomada com muita força, com muito vigor, por conta do ímpeto, da disposição das pessoas, e é o que a gente observou aqui, tanto nos resgates, a intensa mobilização da sociedade civil, quanto no momento seguinte também de muitos anúncios de empresas que estão aí reafirmando, reforçando e até ampliando o seu plano de investimentos no Rio Grande do Sul por conta da sensibilização gerada por conta desse evento climático. Então, nesse momento, o foco é voltar até o aeroporto e, em seguida, voltaremos com muito vigor nessas negociações por novos voos aqui para Porto Alegre. Governador Eduardo Leite, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes, bom dia de trabalho e até um próximo contato. Muito obrigado, obrigado, amigos, um abraço e vamos em frente. Bom dia, bom trabalho, governador. Um abraço. 9h31, os tatuais estavam latindo ali atrás, né? Sim, exatamente.